Bom, por aqui o pessoal ainda continua aguardando por combustível, né? Logo pela manhã, algumas pessoas chegaram por aqui e querem, de fato, abastecer, né? Pra continuar seguindo viagem. Bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Vem abastecer. Vim. A gente tá vivendo aí o momento histórico, né? Mas, infelizmente, a gente tem que tá abastecendo pra fazer outras coisas, trabalhar, né? Mas, tomara que dê resultado, né? Essa greve dos caminhoneiros que vai fazer muito bem pra todos nós brasileiros. Como é que tá? Tem muito combustível aí ainda ou tá na reserva? Tá pouquíssimo. Tô nem ligando aqui agora, vou só mandar ali mais pra frente e esperar o combustível chegar. Agora, e se eu te der uma notícia que esse posto aqui ainda não tem combustível? Pois é, então, eu fiquei sabendo, mas aí a gente recebeu a mensagem, né? Que iria chegar por volta das uma hora. A gente veio tentar abastecer pra poder ir pro trabalho, porque ainda não foi todo mundo liberado. Mas acredito que até no final de semana vai ser, né? Se eu te disser que ainda não tem combustível, sabia disso? Não, pensei que já tinha. Não, o pessoal ainda tá aguardando a carreta que tá parada na rodovia. E o senhor sabe mais ou menos o horário que vai chegar? Sem previsão. Sem informações? Eles estão aguardando uma liberação, o pessoal lá tá tentando negociar com os caminhoneiros pra ver se a carreta consegue passar. Difícil, então, né? Tá difícil aí? Tá na reserva já. Não tem como ir embora, não. E se eu te disser que o posto aqui não tem combustível? Ué, a gente vai ter que verificar, aguardar um pouco aí pra confirmar isso. Não tem, a carreta tá parada na rodovia ainda, aguardando liberação. Vamos aguardar mais um pouco aí, ver se... Prefere aguardar? Ah, com certeza. Compensa? Compensa. E o filhão aqui atrás? O Cadu. Vai aguentar esperar? Ué, tá com a barriga cheia e tem fralda aqui dentro. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. A fila já vira o quarteirão, segue até lá pra cima, né?